A justiça mandou soltar no início da tarde o principal suspeito de matar o empresário para roubar o celular dele. O homem estava preso desde o início do mês, mas o mandado de soltura foi expedido enquanto a polícia apresentava a conclusão das investigações à imprensa. O crime ocorreu em outubro do ano passado. Lucas foi preso pela polícia civil por crimes de roubo de celulares e por ter matado Wendel Marcos dos Santos. Segundo a polícia civil, eles chegaram até o assaltante através de vídeos de câmera de segurança. Foram realizadas diversas diligências. O capacete que ele utilizava para aparecer nas filmagens foi apreendido. A motocicleta também utilizada em vários desroupos pertencia a ele. Além da confissão em detalhes que ele deu sobre todo o fato e as características físicas dele com as que aparecem nas filmagens. A morte de Wendel aconteceu no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 9 da noite, na rua Santa Rosa, na cidade Jardim, em Goiânia. Na câmera de circuito externo é possível ver Lucas Alves da Silva, de 24 anos, abordando a vítima Wendel Marcos. No momento da ação, Lucas pede o celular para o Wendel e logo em seguida atira contra ele. O Wendel tenta correr para o outro lado da rua, mas acaba caindo no chão já sem vida. Lucas também é indiciado por vários outros crimes de roubo. Nesse dia teve esse latrocínio, mas minutos antes ele já tinha praticado uma tentativa de latrocínio. Quando lá nas imediações ele abordou uma outra vítima que conseguiu correr e ele atirou contra essa vítima, mas por sorte não atingiu. Nós constatamos ao longo da investigação que o Lucas praticou outros roubos, então foi necessário a inscrição dessas vítimas para fazer reconhecimento. Muitas delas reconheceram, alguns objetos foram apreendidos. A esposa de Lucas Alves sabia que ele praticava roubos usando uma motocicleta bisvermelha. Nesse vídeo ele confessa ter atirado em Wendel. Eu cheguei nele e abordei ele, ele estava falando no celular. Aí, na hora da abordagem com ele, ele deu uma reagida, a declaração diminuiu. Quando eu apontei a arma, a arma disparou assim automaticamente. Eu, como se diz, eu assustei também na hora da reação dele. Entendeu? Eu estava sobre a bebida alcoólica e tinha cheirado de pó, estava trogado. No momento da prisão, Lucas estava com uma bi cinza que foi apreendida. Os celulares foram apreendidos na casa de Paulo Ricardo, que sabia que os aparelhos eram frutos de roubo. Foi identificado também o receptador, a pessoa que adquiriu o celular logo na sequência, depois do latrocínio, que era o Paulo Ricardo. Ele também foi preso temporariamente e confirmou que realmente adquiriu o celular roubado do Lucas. E a justiça alegou que o prazo da prisão temporária de Lucas Alves da Silva, preso no dia 2 de agosto, já venceu e por isso ele foi colocado em liberdade.